Pessoal, olha a estrutura de um robô W7 pra você até ver, né? Esse aqui é o EURUSD desde janeiro de 2015, pegando esses momentos de, por exemplo, um sustinho que a gente chama, né? Mas olha isso daqui, ó, vocês têm noção, ó, desde janeiro de 2015, tá? Até aqui, ó, janeiro de 2015, até os dias de hoje, tá? Até agosto de 2024. O período otimizado, ou seja, o período que eu performei pra que eu pudesse validar esse operacional foi janeiro de 2020, mais ou menos aqui, ó, janeiro de 2020. Até janeiro de 2023, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Esse período a gente chama de INSAMPLE, a gente não olha pra esse período. Eu só sei que o robô é bom, mas aí a gente tem que olhar o tempo 1, né? O tempo 2 e o tempo 3. Isso aqui a gente chama de INSAMPLE, né? Isso aqui a gente chama de OUT OF SAMPLE, né? E aqui também, OUT OF SAMPLE. Isso aqui é um dos termos técnicos que a gente usa em otimizações. Significa que esse time, né, de janeiro de 2015 até mais ou menos janeiro de 2020, esse robô operou muito bem. Esse tempo eu não levo em consideração porque esse período foi o que eu otimizei, então não levo em consideração. Porém, daqui pra frente, eu também levo em consideração. Ou seja, de janeiro de 2023 até os dias de hoje, eu levo em consideração. Então, quando você tem um robô que performa bem, você precisa pegar o período personalizado, otimizado e anular ele. Isso aqui, pra nós, não levamos em consideração, tá? Porém, pra trás e pra frente, você tem que levar muito em consideração. Em cima disso, a gente traça o nosso gerenciamento, entendeu? Então, imagina aqui, por exemplo, o pior cenário foi de 250 dólares, né? O pior cenário. E ele faturou 700 dólares. Por exemplo, né? Daqui até aqui. Você acredita nesse trade? Eu sim. Eu ponho meu dinheiro nisso aqui com toda certeza do mundo. Porque eu sei que foi esse menos 250, foi de repente aqui e aqui. Foi duas vezes em mais de 10 anos, né? 9 anos e meio ali. 9 anos, 9 anos. Vai bater 10 anos agora em janeiro, início de 2025, né? Mas são 10 anos de otimização, galera. Isso aqui é muito tempo de validação, entendeu? Tudo validado, tudo certinho. Então, esses robôs que vocês verem por aí, quando você vai comprar um robô, de 100, de 100, né? De 10, não. De 100 configurações, você vai achar... Se você achar 3 que tem isso, que a Blue 7 tem, que os meus robôs, no caso, tem. Os robôs todos têm isso daqui. Exceto o Finvis, que ele é mais uma alta frequência, né? Mas então, mostrando pra vocês aqui uma qualidade de um histórico. Pessoal, isso aqui, quem tem dinheiro em banco, só não vê esses drawdown. Quem tem um negócio físico, que passa ali, de repente, um mês sem faturar, só gastando dinheiro, é o mesmo que isso aqui, pessoal. É a mesma coisa. Imagina ali que você tem um custo fixo da sua empresa de 50k por mês. E no mês, você vendeu 10. Pode acontecer, não pode? Concorda comigo? Então, quer dizer, se ficou 40 mil negativo. É a mesma coisa, é. Só tô trazendo o mundo físico pro mundo do mercado financeiro. É a mesma coisa. A diferença é que no mercado financeiro, a gente vê esses drawdowns na nossa conta. Só que se você tem um dinheiro aplicado no banco, te rendendo 0,5% ao mês, 1% ao mês, esses drawdowns acontecem. Eles só não nos mostram. Tô dizendo isso porque eu tive aula, já operei e aprendi com pessoas que operam. Era trader de banco, a gente chama, né? Já estudei, entendeu? Muitos deles, alguém até conhece aí, uma grande maioria, né? Bastante trader no Brasil, que hoje é professor, que já operou em banco. Então, só pra vocês entenderem como que funciona mais ou menos uma técnica do que eu utilizo pra um robô, no caso da Blue 7, que esse aqui é o Blue 7 Euro USD. Beleza? Uma aulinha aí pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona o jeito que a gente trabalha, tá? Então, muita gente fala, sabe? Ignora, mete a boca, mas, cara, isso é que hoje no mercado financeiro, pra mim, não que eu sou o dono da verdade. Pelo amor de Deus, tem vontade de ser, sabe? Mas aí, pra mim, a coisa mais óbvia, a coisa mais lógica, mais palpável que existe, é isso aqui. Dados, é dados. Se não tiver dados pra mim, eu não ponho meu dinheiro, eu não coloco meu dinheiro, e nem vocês devem colocar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a Blue 7, todos os nossos softwares são otimizados dessa maneira, basta clicar no link na descrição, você vai ser direcionado pra um site aí, ou direto pra Blue 7, tá? Esse site ali, se for direto pro site, vai ter escrito Blue 7. Corra lá, faça a sua assinatura, tem plano mensal, tem plano vitalício, fiquem bem à vontade aí, pra entrar pro nosso time. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço, tchau, tchau.